Música Existem comumente dois tipos de gases que são utilizados nas cirurgias oculares, que é o SF6 e o C3F8, mais comumente usados nas cirurgias de descolamento da retina. A indicação é para que esses gases dentro do olho possam manter a sua retina colada no pós-operatório. Com o tempo, esses gases são absorvidos pelo próprio organismo, fazendo com que o olho reponha o líquido chamado moracoso dentro da cavidade ocular. É muito importante no pós-operatório que seja monitorado a pressão ocular para que não haja danos no nervo óptico por aumento de pressão. Música 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 Música